Estamos aqui na terra indígena Karu, aldeia Massaranduba. Trouxemos aqui a nossa amiga, artista, linda, maravilhosa, Maria Gadu. Tem acompanhado o trabalho, o movimento indígena, tem dado apoio, essa força toda aí para a nossa luta. Por meio da música, da poesia, da luta toda, é que a gente está tentando fortalecer todo esse conjunto. Porque o momento é esse, são as alianças, né Maria? Importante demais para a gente poder também estar enfrentando toda essa conjuntura adversa que estamos vivendo no Brasil hoje, né? Tem que se juntar os bons, não é isso? Nós temos que nos unir e essa causa é uma causa muito, muito, muito urgente. Eu conheci Soninha na luta, a gente é parceira em várias lutas sociais aí Brasil afora. E ela me proporcionou agora pela primeira vez conhecer um pouco dessa cultura tão preciosa, tão brasileira, que é nossa, está aqui em todos nós. Obrigada, obrigada, Cacique. A invasão é muito grande, né? Os conflitos com madeireiro, com invasor de todo tipo é muito grande. E aí para não deixar acabar tudo, né? Os próprios indígenas, a própria liderança começaram a fazer esse trabalho de vigilância e monitoramento do território. Gente, nós somos guerreiras da floresta, conscientizando o povo, a importância de preservar a floresta. A criação também aí do grupo de guardiões, tá, né? Essa questão de proteção das nossas terras. Madeireiro, maconha, nós estamos na luta, na luta e os caras também atentando, atentando todo o tempo, né? Claro que diminuiu muito, mas não acabou. O nosso plano, o nosso objetivo, zerar. A gente está ali também, firme e forte ainda, na luta e no canto. A gente está ali também, firme e forte ainda, na luta e no canto. O índio, ele é da marca, essa aqui é a nossa cultura, essa aqui nós não podemos deixar, essa aqui é os nossos documentos. É um impacto muito difícil de descodificar, porque envolve muitas emoções, tanto de beleza quanto de tristeza, toda essa realidade cotidiana deles, de entrar na mata, proteger a Mãe Terra, assim, com o braço pintado, e o quanto eles se emocionam de estar fazendo isso, e o quanto eles se emocionam de ainda estar fazendo isso, dá uma coisa muito estranha no coração, porque você se lembra um pouco daquela mesa que você comprou, sabe, há uns anos atrás, e começa a cair até um sentimento severo de culpa. Mas além disso, existe um povo embaixo dessas árvores que necessita dessa preservação, e muito mais, é um povo que está há centenas, milhares de anos convivendo dentro de um ecossistema da natureza, com respeito. E agora é a hora de resgatar e somar forças com a Sônia e tantas lideranças que eu estou conhecendo com ela, endossar esse coro e fazer o que a gente puder para colaborar com a menina, entender quais são as necessidades, qual é a luta, a realidade e tal, gente, que é muito divertido aí, eu queria lhe agradecer, muito obrigado, estamos juntos, né, estamos juntos, estamos juntos, estamos aqui gente, estamos numa única luta, uma única luta.